Aí vocês vão passar o viceiro. Vamo passar o viceiro. Eu, Tonho, Zé Pereira e Dedé Miguelzinho. O mais honesto que tinha, o melhorzinho que era o Dedé. E Dé Céu, enrolado na cantoria. É o inverso. Quando cheguemos lá, aí entramos lá em Mané, França, não foi? Comer e... Ibaçando. Ipreiá, né? Ipreiá. Ora, já saíram daqui tudo bem. Quando chegar lá, eu tomei uma chapiretada, que não foi pequena. Foi engraçado. Montilha. Montilha era tudo. Aí, vamo pro clube. Pro clube. É, vamo pro clube. Ora, eu não danço bom e bebo. Eu também não fui nem me armado. Aí fiquei lá num canto. Deu a menina, a senhora. Toda dançasse ou não dançasse? Sim, dançou. Aí, eu fiquei lá em pé, rapaz. Mas era nisso. Era um balançador. Ficar quieto. Agora lá é alto, o Dregal. É alto. É alto. Aí, o ministro é rápido e bora. Aí, quando cheguemos lá assim, rapaz, na porta. Poxa, tínhamos uns quatro Dregal, né? É mais, uns sete ou oito. Isso aqui é alto. Não, não é, França, né? Não, isso já era naquele opazinho do outro lado. É, nós estávamos. Não, foi quando nós saímos do clube. Aí, eu vi que o Maitão falou. Aí, Antônio, Antônio disse, quer que eu peguei na tua mão pra poder descer? Eu digo, ô, chefe. Eu criança. Aí, quando eu fiz jeito de descer, mas eu peguei uma desembestada. A minha valência tinha um carro assim, eu botei a mão, risquei em cima do carro. Mas aí, o carro se balançou, né? Então, aí, descemos de novo pra Mané França. Comer frear de novo. Comer frear de novo. O negócio é mané, aí tem sanitário. Eu disse, pode descer aí, tem um muro. Agora lá é que era alto pra descer pra baixo. É um solto do Dregal. Aí, eu fui descendo, fui descendo. E o negócio me apertando pra urinar. Aí, eu pulei assim de lado. Mas, fora um dia. O Dregal disse, eu caí em pé. Aí, eu caí em pé. Aí, eu me indicar da porta. Só mandando. Quando eu pulei lá, foi. Aí, a chapa caiu dentro do capim. Pulou da boca. E o cachorro montanhozinho? A chapa. A chapa, né? Não, não. Existe negócio de cachorro em você. Eu quero contar. O cachorro pá na chapa dele. Vem em cima de um cachorro. E ele rolou. A chapa deu um pedaço de carne. E ele rolou esse cachorro lá. Só dele é porque era fechado o muro, assim. Não tinha a ideia de agarrar no rabo do cachorro. E o cachorro na chapa dele na boca. Até quando soltou a chapa dele. Ele danou tudo. Daí, ele passou a mão, assim. Só fez rolar. Como é que é? Passou na camisa. Peguei a chapa, saí, já me peguei. Na camisa. Batiu o porro. Eu dizia que eu ficando sem a chapa. Esse condenadinho comigo. É o cano a desgraça daquela. Mas agora era ribação. Ele jogando pra fora. Pelo nariz, pelo ouvido. Todo canto. Eu não tomei uma cachaça aqui no sábado desse. Tem uma cantoria ali, não é? É cantadoria ali. Eu fui lá. Tomando uma cachaça e arrumou. Chegou um bocado de mulher. Chegou um bocado de mulher. E por ali coisa. E nós bebemos. E eu com mulher sangue. Coisa que tá ali. Viaja cachaça e coisa que tá ali. Vem três horas da madrugada. Sei lá que hora é, pai. Aí eu disse. Não sei se foi elas que me levaram. Também não sei. Eu sei que eu... Quando eu me acordei, o dia vinha amanhecer. Tá sentado lá na esquina do Alcarçado. Aí eu vi aqui conversando. Que eu olhei assim. Tava um dia amanhecido. Não lia assim. E o negócio foi lá de frente com a cara do teu pai. Que eu conheci. É de fora ali? Sim. Parece que eu entrando. Mas o rei, a minha cidade ainda era bebendo. Não ficou esperto. Aí eu... Aí eu entrei lá no Marcelo Rivado. Aí quando eu fui entrar no Marcelo Rivado. Porque o cara, quando tava bebendo, todo mundo conhece. Porque era ali. Eu disse. Que aí, pô. Quer estar pedindo que tem um... Aí com o povo fiquei assim, pai. Mas se o vinho souber. E não achava o nome. Budei pra chorar. Foi. Boa noite. Boa noite. Obrigado.